Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de notícias, novidades e opiniões sobre os lançamentos da semana E dessa vez vamos ver o que as empresas trouxeram para a gente E tem umas coisas bem legais E para ser sincero, esse final de ano vai estar sendo cruel com nós, colecionadores Porque sem muita coisa, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você compra Então o que você faz? Não compra nada Vamos dar uma olhada então Bom, então para começar a gente vai para o tradicional SH Figuarts Eu estou trazendo esse boneco que é o Okugawa Gata Roger Não sei de que série que é Mas eu gostei Puxa vida, que boneco bonito que ficou Gostei bastante Achei muito legal Muito bom Olha isso, que visual legal Gostei bastante Eu sou fã, eu gosto de Tokusatsu Acho legal Lógico que fiz algumas tentativas de reassistir o Castier na infância Mas eu percebi que o melhor é deixar a memória afetiva no lugar e não assistir mais nada Mas o visual está legal, eu gosto desses visuais, acho legal O pessoal viaja bastante E esse aqui está muito legal Você vê que ele é assimétrico também Ele tem a capa só no ombro do lado esquerdo Ficou muito bom Eu gostei E a gente vai, não vou mais chamar de Titio Todd Porque ele está sendo um titio muito malvado Não vai ser só Toddinho por enquanto E ele está trazendo agora Essa mania de os bonecos que já saíram Normalmente Agora vão sair em packs Vão sair em caixas Então a gente tem Essa caixa tripla Com o cara de barro A Batman E o Batman Então assim Vai ser caro isso aqui Eu não sei passar o preço para vocês Mas com certeza Não é baratinho É daquele A linha Rebirth Então essa caixinha A ilustração lá atrás Você não vê nada O que tem lá dentro Então você não sabe o que está vindo Tem que tomar cuidado Para esse cara de barro Não ser um cara de barro verdadeiro E está aí, cara Para quem não comprou Nenhuma dessas três figuras Vale a pena Vai valer a pena Agora Para quem já tem pelo menos uma Ou duas Vai ficar difícil, né? Você vai comprar outro Mas Vamos supor Você tem o Batman E a Batman Que é o cara de barro Não compensa Você ficar com dúvida Depois ficar repetida Não vai vender fácil É sério Então está aí O ideal é assim É você pegar Alguém que coleciona também Desse Multiverse E a pessoa não tem o Batman Alguém que não tem a Batman Aí vocês comprem E dividem, né? Um amigo Ou algum colega Ou alguém de grupo De WhatsApp De Facebook Que more na sua cidade, né? Principalmente Para ficar mais fácil Aí seria interessante, né? Mas Aí está aí Aqui os três Mesmo os quesitos sempre Tá? Eles vêm só com Cada um batirangue Cada um bate arpão E o cara de barro Não tem nada Pega aqui É... Eu acredito Se eu não estiver enganado Eu acho que na Baxter Toy Já tem revisão Desse cara de barro Do Batman Eu acho que também já tem A Batman Eu não lembro Então dá uma procurada Lá no canal Da Baxter Toy Ou eu vou deixar O link do canal Aqui na descrição Aí vocês dão uma sapeada Lá Tem bastante coisa legal Também Bastante revisão boa Aí o Batman A Batwoman E ele está trazendo agora Esse Batman Com esse Prisciclo aqui É... Cara É muito esquisito Porque assim O Batman não fica sentado Ele fica como se fosse uma moto Né? Então está aqui Aí você vê Pega aqui É muito esquisito Alguém pilotar um negócio Desse jeito Sabe? É muito estranho Até na embalagem É esquisito Eu acho que se fosse sentado Ficaria mais Sei lá Mais bonito Mas também É mais dinâmico Para ele pilotar Agora o negócio Para eu pilotar um negócio Assim É estranho Eu achei estranho Aí pega aqui O Batman com essa cara de dor Fica aí É muito esquisito Aí Isso aqui Eu achei muito legal Que é O diorama Da sala de interrogatório Lá do Segundo filme do Batman Do Nola Né? Eita Muito legal Cara Ficou muito bonito Gostei Para quem ainda não tem Um Coringa Vale a pena Para quem perdeu Aquele Coringa Que saiu da Da Wave Que você monta O Bane Você pode pegar esse aqui Não está completo Não está com aquele É... Sobretudo Mas Mas Se você procurar No Instagram Tem algumas pessoas Que fazem Roupas de tecido Para Para bonecos Inclusive eu entendi Com uma Ela chama Fátima Vou deixar aqui Na descrição O link do Instagram Dela Trabalha muito bem Ela fez Eu comprei com ela Sobretudo do meu Gambit da Toy Biz Que eu não tinha Não, ele veio Ele não tinha o sobretudo E eu pedi para ela fazer E ficou Excelente Tá, indico Ela É um preço bom Não é baratinho Já vou logo dizendo Mas vale a pena Enriquece bastante A figura No caso desse Coringa Aqui você poderia Colocar um Sobretudo De tecido Que ajudaria até Para fazer poses De foto Fazer dioramas E até mesmo Para colocar ele sentado Aí com o sobretudo Hum E está muito legal Olha aí É simples É Mas aí Tem a mesa Tem as duas cadeiras Aqui o que vem com ele Vem as algemas Aqui se eu não me engano Acho que é o celular Vem com mais Três pares de mãos A base Vem esse card aqui Que ficou muito legal Eu gosto Dessa Dessa ilustração Acha ela muito legal Muito bonita E o Coringa Também está bem legal Ela está muito Muito bonita Ficou bom Vale a pena E ele está trazendo Esse personagem Fugiu agora O nome dele Mas é Para mim parece O motoqueiro fantasma Num crossover Aqui com Com o homem de ferro Que é o Esqueleto Tom Né E Cara Ele é bonito Mas é como eu te falei Para mim parece um crossover De homem de ferro Com o motoqueiro fantasma Então está aqui O que vem com ele Vem em um par de mãos Vem esse Efecto aqui do chão Ficou muito legal Eu gostei desse efecto E vem esse superman É mais um Mais um pack E esse superman Está bem legal Ele vem com essas duas mãos Aqui E vem com duas mãos Espalmadas Para você fazer ele voando Ficou muito bom Eu gostei desse superman Achei muito bonito Esse aqui Eu já customizarei Já falei Ficou muito legal Gostei Olha só Que bonito Ficou bonito O crame dele O fogo Muito bom E o superman Gostei do rosto dele Tem aquele Pega rapaz Aqui na testa Aquele mullet Está bem bonito Está bem feito Esse aqui Eu gostei E mais Uma caixa dupla Mais um pack Que agora a gente tem A Xpawn E o Cygor Eu não sei Se isso aqui vai vender Porque eu acho Que todo mundo Que queria pegar O Cygor Pegou Pegou em promoção O Autobotinho mesmo Pegou A Xpawn também Foi uma das bonecas Que foi muito bem Vendeu bastante Acho que deve ser por isso Que ele resolveu fazer Esse pack Não sei Mas ficou legal Está bonito A caixa está bonitão Está bem apresentada E os dois bonecos A gente já conhece Não sei se tem alguma alteração Mas está aí Bem bonita Isso aqui é interessante Eu achei Por acaso Esse Ramentoy Ramentoy Não sei Qual a pronúncia Que é De Singapura E o Por que Você acha isso aqui? Porque eu vi Que eles produzem Brinquedos Dos anos 80 Só que Com uma Digamos assim Um pouquinho mais atualizados Parece que eles têm Uma produção própria Pelo que eu entendi Parece que eles têm Uma produção própria E você entra em contato Solicita qual brinquedo Eles vão tentar produzir Da melhor forma possível Entrando em contato Com o computador Explicando tudo Eu estou deduzindo isso Não entrei em contato Apenas vi lá Fui no Instagram Dei uma olhada Tem muita coisa lá E isso aqui Me chamou mais atenção Que esse carro Do Aqui no caso Está máquina Porque acho que Não pode colocar O nome original Porque é do MESC Né E Eu fiquei De queixo caído Com o que eu vi Nessas imagens Aqui a caixa Os caras reproduziram Uma caixa E o carro Olha isso Que demais Muito bom Para quem nunca Conseguiu comprar Né O original Mesmo porque Na época Que nem no meu caso Eu era criança Isso aqui Eu não sei Se chegou a ser Comercializado aqui no Brasil Eu acho que não Não tenho certeza Mas Você tem a possibilidade De ter agora E está muito legal Tem os mísseis Embaixo do carro Ficam alojados Aqui embaixo Né Aqui embaixo Está bem legal Aí o que acompanha O carro As peças Tem uma base Para você deixar Ele De voo Muito legal Achei muito legal Esse aqui Cara Fiquei de queixo Caído Eu resolvi trazer aqui Para vocês Darem uma olhada Muito bom Para quem Para quem é fã Está trazendo Está trazendo Sword Sword Org Né Da A linha dela Chama Action Force E eu achei Muito legal Tem um visual Bem futurista Né Esse soldado Gostei Disso aqui É uma Acredita Aqui é o visor Mas você olha Para ele Parece que Aqui é um rosto Isso aqui É algo Só sobre a cabeça Ficou Assim Ficou muito legal Ficou uma coisa Bem Bizarra Sabe Achei interessante Você vê Que alguém Com várias Trocas de mãos Vem com essa arma Vem com asas Vem com uma mochila Aqui né Para você colocar Achei legal Dá para fazer um exército Muito interessante Com isso aqui Alguém gosta De fazer fotos Dioramas Vem com esse escudo Que representa Como se fosse Aqueles escudos Energéticos Né Muito bom Ai A mochila Muito legal Vem Eu gostei E a Hasbro A gente tem Mais um capacete Tá É do Acho que é Battleforce Se eu não estiver Enganado Acho que é do jogo Né E Mais um Um Trooper Dessa vez Um Black Trooper Do Battlefront Um item interessante Tem só essas fotos Não tem muita coisa Shadow Trooper Shadow Trooper Não é Black Trooper E tá aqui Mais um capacetinho Para quem gosta De colecionar Esses itens E anotem E anotem aí na agenda Com todas as liberações Ainda dia 29 As 11 horas da manhã No horário norte-americano E aqui para nós E aqui para nós Meio dia Se ainda tiver No horário de verão Se não vai ser Uma da tarde Aí a gente tem Alguma Encontrei algumas fotos Da Da Marvel Legends Né No caso Da Infinite Saga Então a gente Tem aqui A Viúva Negra Pela Por essas imagens Tá muito bonita Viu Tá muito bem feita Preciso ver as imagens Dos bonecos Depois Desculpa Ou alguém Faça alguma revisão Aí a gente Tem o Homem de Ferro Na Mark 2 Também tá bem legal Tá muito bonita Gostei desses detalhes Aqui ó Pessoalmente Ela deve ser Muito linda Viu E Eu gosto bem Né Eu gosto Esses bonecos civis Eu achei legal Achei interessante Tá Muito bom Aí a gente Vai para 3Zero E a 3Zero Está trazendo G.I. Joe É aquela linha Que tem 31 cm Então são bonecos Grandes e caros A gente já Deixa isso Bem explícito E esse Destro Tá muito legal Gostei do Do acabamento Da roupa Parece que Dá a impressão De ser couro Sabe Não é Mas dá a impressão Que isso aqui É um couro Ficou muito bom Aí tem ele aqui Com a maleta Dos cobras Ficou muito legal Detalhe daqui Ó Da Da manopla dele Né Tem um Lançar os foguetinhos Que isso aqui Muito bom Com certeza Ele troca De rosto Eu acho Ou não É o mesmo rosto E cara Olha só Que massa Que ficou Muito legal A maletinha Da empresa Mars Os itens Que vem aqui Com ele Eita Aqui Você troca Aquela manopla Eita Muito legal Vem mais Três pares de mãos Duas armas Diferentes Não vem tanta coisa Mas Tá bem legal O acabamento dele Tá muito bonito E o comandante cobra Que ficou também Sensacional Olha isso Olha essa roupa A farda dele Ficou muito boa Gostei demais Muito bonita Isso aqui Numa prateleira Deve se destacar De mais Muito bom E a capa dele Não vou mostrar Aqui todos os itens Mas a capa dele Tá muito legal Gostei do jeito Que ela aprende Aqui em cima Ficou muito bom E a gente vai Pra NECA E a NECA Tá trazendo A Lili Da família monstro Só faltava ela Do trio Né E Cara Ficou muito bonita Essa boneca Esse olhar dela Assim É sério Você imagina Você acordar de noite Acender a luz do quarto E dar de topo Com esse olhar Causa arrepios Mas ficou muito legal Tá bem bonita Bem o estilo E esse aqui É daquele Desse filme novo Do Rob Zombie Ficou muito bom Aqui os três reunidos Muito legal E aqui o que vem com ela Vem pouquinha coisa Vem uma troca de rosto Vem Você fechou um panfleto Ou um livro Mais um par de mãos Achei que tem pouca coisa Pelo padrão NECA Né Mas A boneca Tá bonita Tá bem feita E a gente vai Por isso aqui Que Eu Adoro Essa Essa Digamos assim Essa franquia Que é Uma tradução Chama Puppet Masters Né O original Aqui veio com vários Teve vários Cada filme Teve um nome diferente Mestre dos Fantoches Bonecos Assassinos Sabe É Sabe Anos 80 Anos 90 Sabe Os caras faziam Cada Cada Tradução Você 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 se perde E ele tem uma sequência De filmes Eu não Eu não tenho certeza Se são quatro Ou cinco Filmes Mas Cara Gosto Gosto demais A história É muito legal De como esses bonecos Foram criados Como eles ganharam A animação E por que Que eles se tornaram Assassinos Isso que é o mais legal Eles tem uma história Não é simplesmente Assim Ah Eles são bonecos Amaldiçados Foram lá e mataram Todo mundo Não Tem um enredo Tem uma história E tem acesso A sequência Em cada filme Vai se dando A sequência E a Neca Tá trazendo O Six Shooter Né E o Jester Cara Eu não vejo a hora De ela trazer Aqueles outros Eu não sei Se tem Tá Eu tô vendo Esses dois aqui Pela primeira vez Não sei se saíram Os outros Se alguém souber Pode deixar aí No comentário Falar Não Já tem Usou Alguns outros Bonecos Mas eu tô Que eu saiba Que eu estou vendo É apenas Esses dois Dando início A Essa coleção E tá legal demais Gostei muito Olha isso Cara Perfeito Parece que você tá vendo O boneco do filme Tá bem legal Essa carinha dele Com esse bigodinho É um sarro Muito bom O Chester também Eu acho muito legal Ele faz Ele Sabe Ele Tenta mostrar Os sentimentos dele Conforme Ele vai girando O rosto É muito legal Muito bom E aqui O que vem Com eles O Six Vem com Um Dois Três Quatro Cinco Seis pares De mão Além Dos Outros Três Pares Que estão Aqui Nele Aí O Chester Vem com Duas Cabeças Mais um Par de mãos Tem essas Armas Aqui Essa faca Que você pode Utilizar Com qualquer Um Muito Legal Gostei Demais Quando eu Fiz Isso Aqui Sério Voltei Na minha Adolescência Assistindo Filme De Terror É Muito Deu Até Vontagem De Assistir De Novo Muito Legal E a Gente Vai Para Mesco E a Mesco Está Trazendo Esse Personagem Dos Caçadores Da Arca Perdida Do Indiana Jones E Assim É É Tá Interessante Tá Bonito Sabe O O Acabamento Da Mesco É Sensacional Faz Um Negócio Muito Bom Muito Bem Feito Aí Com a Mãozinha Queimada Né Do Medalhão E Ela Tem Essa Arca Eu Não Sei Dizer Para Vocês Que Os Vem Juntos Ou Se Ela Está Lançando As Doze Promovendo Ou Numa Divulgação Só Tá Mas Essa Arca Ficou Muito Bonita Muito Bem Feita Então Aqui Fala Que É Um Set Deluxe Que Inclui A Arca E Essa Arca Tá Muito Bonita Tá Muito Bem Feita Olha Só E Aqui O que Vem Com Eles Né Ele Vem Com Três Cabeças Né Aqui A Cabeça A Hora Que Vem O Fantasma Sai Da Arca Vai Se Deter E Aí Você Tem As Mãos Também A Base Zinha Aí Aqui O Fantasma Que Sai De Dentro Da Arca E Vem Com A Arma Vem Com Aquele Ferro Em Brasa Vem Com Medalhão Aqui Muito Legal Tá Muito Bonito Bem Feito E A Gente Vai Para Uma Fex E Uma Fex Tá Trazendo O Erradicador E Tá Muito Bonito Cara Gostei Esse Aqui O Que Já Já Visto Relances Da na San Diego Comic Con, então agora a gente tem as fotos já oficiais do erradicador. E eu gostei, eu gosto do jeito que a capa sai aqui do símbolo, ficou muito legal. É um boneco simples, né? A capa com arame de tecido, pra você movimentar bem, muito bom. Tá bonito, viu? E ele vem com esses dois effects aqui, né, de energia. Muito bom. E a gente vai pra ZD Toys, e a ZD Toys está trazendo a Mark do filme Homem de Ferro, a Mark... Fugiu o nome? 17, é isso? E tá muito bonita, viu? Muito bem feita. Bem detalhada. Você vê que aqui no peito dele tem um LED. Fica bem que eu ia te achar que ela acende. Ah, aqui, ó. Acende o LEDzinho, fica muito legal. Muito bonita, viu? Eu gostei. E aqui o que vem com ele? Vem pouca coisa, né? Vem a base. E... Vem mais três, seis mãos e quatro effects. Qualquer coisa, né? Mas... É... Em matéria de acabamento, de qualidade, né? De pintura, é impressionante as eventuais. Tá muito legal. E a gente vai pra Transforms. Vamos entrar num universo de Transforms. E nós temos o lançamento do Ultramagnus. Do filme de 1986, né? Aquele filme que traumatizou muitos fãs de Transforms e até hoje. Então, eu tô trazendo agora o Ultramagnus. Que, vou ser sincero, não é falar mal do que saiu. O Ultramagnus que saiu daquela série da Netflix. Ele é muito legal. Ele é muito bonito. Mas esse aqui, eu gostei. Gostei mais que aquele. Ficou muito bonito. Muito bem feito. Tá bem legal. Aí vem com a matriz, né? Aqui no filme de 1986. Vou dar um spoiler aqui, hein? No filme de 1986, o Optimus morre. E ele fica tomando conta da matriz até encontrar o sucessor do Optimus. Que vai ser o Hot Toad. Vai virar o Rodimus Prime. Vai matar o Galvatron e destruir o Unicron, tá? Então, acabei com a sua vida com o teu filme inteiro. Tá bem legal. Aí vem com os effects. Tradicionais já das Transforms, né? Que tá vindo agora. E pra variar, arrasgo com a maldita piada. A gente sabe que tem uma parte lá que ele é espedaçado. O Megatron praticamente destrói ele. E os Junkions vão lá e remontam ele. Dão vida pra ele de novo. E a Hasbem traz a possibilidade de você fazer isso com o coitado. Já não chega aqueles dois morimbundos que saíram. Poxa, o Ironhide e o Prow morrem no começo do filme. Aí ela me lança os bonecos. Fala, não, tá aqui ó, pra vocês reviverem a cena. Ninguém quer reviver aquela cena, não. Pelo amor de... Sério. E agora você pode reviver também a destruição do Ultramar. Tá a Hasbem brincando com a gente, né? Ô, humor negro da Hasbem. Aí a gente tem um hatchet. Tá muito bonito. Também gostei, viu? Ficou bem legal. Você vê que... É uma coisa impressionante. A Hasbem consegue fazer... Transformers que você elimina praticamente os buracos. Que ele tem, né? Numa transformação. Você vê aqui nas pernas não tem nada. Você vai ter só aqui, mas aí... Tranquilo. E em compensação faz alguns que tem mais buraco que a Lua, né? Mas... Mais buraco é uma fatia de queijo. Aí a gente tem o Decepticon Frenzy. Que eu sempre conheci como Rumble. Assim como o que ela chama de Rumble azul. Eu sempre conheci como Frenzy, né? Mas... Ah, mas é colorização. Não é não. Tem uns brinquedos oficiais que tem esses nomes, né? Mas tá aí. Então a gente tem o Decepticon Frenzy vermelho. Tá ele aqui. Muito legal. E a gente tem a Nightbird. Que é do Rise of the Beast, né? E assim... Vou ser sincero. É o que eu falei. Você vê aquele hatchet muito bem feito. E aí você vem por essa Nightbird que... Cara... Olha isso. Que pernas são essas? Olha essa montoeira de coisa aqui atrás. Ela não para em pé. Você acha que essa pose aqui foi possível? Fazer ser feita? Ela não para em pé com esse monte de coisa amontoada aqui. Aí aqui tem imagens conceituais, né? Do carro. De modo veículo, né? E aqui como ela é... Olha tanto de coisa aqui amontoada em cima dela. Não dá pra entender um negócio desse. Sabe? E você mesmo, você colocando ela em pé aqui, você tem que acertar o centro de gravidade. Ela tem que ficar um pouquinho tombada pra frente porque isso aqui vai derrubar ela. Esse centro de gravidade aqui não existe. Ela não vai ficar parada desse jeito assim. Ela não tem um calcanhar aqui que apoia ela. Eu só espero, eu gostaria de ver, eu quero ver uma revisão dela pra ver se alguém queima a minha língua dela ficar em pé. Eu quero ver. Mas por isso daqui, que tá muito feio. Parece um amontoado de peças, sabe? Não tem... Essa aqui ficou muito feia. E a Revoltek, né? A Maisinha Magoosh, ela anunciou isso aqui. O Agente Venom. E, meus caros, está muito legal. Não conheço a história do Agente Venom, tá? Quando ele surgiu nos quadrinhos da Marvel, eu já tinha parado de ler há um bom tempo. Eu parei de ler por conta de muita saga, muita coisa que, sabe, é um pouco de falta de criatividade dos roteiros, dos roteiristas. Lógico que tem algumas coisas boas, mas você acaba perdendo o entusiasmo de comprar, ainda mais a alta que foi tendo no valor das revistas e foi reduzindo o tanto de páginas, né? Então, assim, meio que eu abandonei. Eu gosto de ler muito quadrinhos alternativos que são mais interessantes. E indico vocês a apoiarem os desenhistas brasileiros que fazem esse tipo de trabalho. Vale a pena. Tem muito material bom. Então tá aí a gente vendo. Não tem mais nenhuma imagem. Tem só essa imagem de, digamos assim, no lançamento, né? Mas parece que vai estar muito legal. Eu gosto da linha Revoltek. que eu acho muito legal, apesar de ficar, às vezes, fica alguma coisinha. Você faz uma pose, às vezes, não fica tão legal alguma articulação. Mas é legal pra você fazer poses. É muito bom. Fora a quantidade de acessões. E a gente vai pra Funko. E a Funko tem essa novidade de você criar o seu Funko. Isso mesmo. Você pode criar o seu Funko. Você entra lá no site da Funko. Eu vou tentar jogar esse link aqui na descrição. E você entra lá, né? Coloca, acho que ele acrescenta uma foto sua, algo nesse sentido. E eles criam o Funko com a sua aparência. Isso deve ser muito legal. Não sei se funciona bem. Porque as fotos que eles mostraram a... Você sabe, né? A foto de divulgação é igual aqueles preços do objeto da Hasbro. O da Hasbro, todos pareciam o do perfeito. Aí você vai lá e tenta fazer. Você fica uma pessoa genérica. Então, quem quiser, dá uma olhada lá. Não sei qual o valor. Não deve ser muito barato também. Deve ser por um preço de um Funko exclusivo. Mas tá aí. E ela tá trazendo também os Funkos da série da Soca. Então, a gente tem a Tsukatano. Esse Maroc. Ah, eu não assisti ainda nenhum episódio. Não assisti o primeiro episódio. Então, eu vou esperar sair todos os episódios para me acompanhar a série. Não sei quando esses personagens aparecem. Não sei nem se é spoiler. Então... Aí a gente tem o Professor Hu Yang. O C1 da SP, o Chopper, né? Que seria a pronúncia disso aqui. A gente tem a General Era Singula. A Sabine Rank vai ser exclusiva da Amazon. Acredito que a Amazon Brasil vai ter também, né? Então, vai ser fácil para quem quiser pegar. Se fosse uma Target ou um Walmart, aí tinha lascado, né? Então, pessoal. Essas foram as notícias, novidades da semana. Espero ter agradado a vocês. E, como eu sempre digo... Volte aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Ou o bom colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.